Olá, bem-vindo a todos! O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o Física com Precisão, o nosso canal de Física Universitária. Afim de melhorar o nosso espaço de estudo, nós estamos avançando para uma nova etapa do canal. O nosso objetivo agora é trazer conteúdo com mais agilidade. E a forma que a gente encontrou para isso foi abrindo espaço para que os estudantes se tornem membros do canal, além do Apoia-se. Dado esse novo contexto, nós estamos criando um plano para os estudantes que puderem e quiserem participar. Esse plano será o Ajude-nos-a-Melhorar, onde os estudantes, além do selo de fidelidade, poderão ter acesso aos vídeos com antecedência. Esse financiamento é basicamente para a gente poder agilizar as edições e as publicações de nossos vídeos, que atualmente tem tomado muito do meu tempo. Desde já eu agradeço o apoio que sempre tive de vocês e, como sempre, vamos à obra! Legenda Adriana Zanotto